Bom, a Rumo, Malha Oeste, protocolou junto com a Agência Nacional de Transportes Terrestres o pedido de devolução da concessão da Malha Ferroviária Oeste. A ferrovia que liga corta o estado de Mato Grosso do Sul, passando por Três Lagos, chegando ao Porto de Santos. Há expectativa do governo que a nova concessionária possa trazer investimentos para a Malha Oeste. Confira a reportagem. Um dos desafios na logística para escoar a produção de Mato Grosso do Sul é a falta de infraestrutura das estradas e portos. Atualmente, toda a produção do estado é escoado pelas rodovias. Com isso, a Malha Rodoviária está cada vez mais desgastada. A exemplo disso, a BR-262, que começa no estado do Espírito Santo e termina na fronteira com a Bolívia, no município de Corumbá. E é justamente nesta rodovia, que passa por Três Lagos, que diariamente a produção de minério é escoado até o Atlântico. Uma alternativa para diminuir os custos e perdas seria escoar a produção pela Malha Ferroviária, a Malha Oeste. A concessionária que tinha os direitos sobre a Malha era a Rumo Malha Oeste, que protocolou junto à Agência Nacional de Transportes Terrestres o pedido de devolução da concessão da Malha Ferroviária. Agora, o governo do estado já está disponibilizando as informações necessárias, como volume de carga, para que seja estabelecida a viabilidade de relicitação da Malha Oeste. A Malha Oeste tem uma extensão de 1.973 quilômetros. Começa em Corumbá, corta todo o estado, chegando até Três Lagoas. A empresa que irá administrar a concessão não precisará de licença ambiental, porque a ferrovia já está implantada. O valor do projeto foi orçado e será custeado pelo Banco de Desenvolvimento da América Latina. A operação foi aprovada recentemente e totaliza um valor de 3 milhões de dólares. A nova licitação da Malha Oeste teve sua qualificação recomendada no programa de parceria de investimentos. O secretário Jaime Verruck destaca a importância da ferrovia do ponto de vista da logística, enfatizando que ela corta Mato Grosso do Sul de leste a oeste, além do trecho dentro do estado de São Paulo. E um dos pontos, desde o primeiro dia de governo, foi tratar a questão da Malha Oeste, a nossa ferrovia, que liga de Mairim, que é Corumbá, de Campo Grande até Ponta Porã. Então, era fundamental que a gente conseguisse retomar essa ferrovia. Depois de um longo tempo de estudos, longo tempo de discussões com o bancado, com o Ministério da Infraestrutura, esse projeto foi requalificado para a relicitação. O que quer dizer isso? A RUM entregou a concessão e, a partir de agora, o governo faz estudos, que vão demorar ainda uns dois anos, para relicitar, porque a gente tem um novo player, quer dizer, um novo operador dessa ferrovia. E essa ferrovia é fundamental. Hoje, saem 300 caminhões por dia, de minério de ferro de Corumbá até São Paulo, que pode ser paralela à ferrovia. Celulose, também saindo toda de caminhão. Combustível, também todo transitando de caminhão. Então, essa ferrovia é uma ferrovia que nós já realizamos estudos no governo do estado. Viável em termos de carga, viável em termos de demanda, o que ela precisa é investimentos para que ela possa fazer. E com a relicitação, nós conseguimos trazer novos investidores para que a gente consiga ter uma ferrovia competitiva do Mato Grosso do Sul. É fundamental nós levarmos competitividade logística ao estado. E a ferrovia é fundamental para que isso...